vou mostrar algo agora que é bem legal que é justamente um type alias pra que esse cara aqui serve? imagina que você tem ali uma variável que pode ter alguns tipos ou um tipo específico você quer criar um alias um apelido pra aquele tipo, ou pra aqueles tipos então com isso você pode trabalhar com um type alias neste caso aqui agora talvez vai ficar um pouco vago mas pode ter certeza que em sistemas complexos onde você tem ali vários tipos imagina um sistema que você trabalha com domain of design, etc que você pode ter tipos mais complexos os tipos mais ricos, não trabalhando só com tipos primitivos esse caso aqui vai fazer bastante sentido mas enfim é importante você entender de qualquer forma então eu vou criar aqui o nosso alias então a primeira coisa que você faz basicamente a dinâmica dele é você passa type, utiliza a palavra reservada type define o nome do seu alias alias name então passa o nome do nosso alias e aqui eu passo um tipo então vou chamar aqui existing type então aqui eu passo um tipo existente que poderia ser um string poderia ser o que eu quisesse ou mesmo o nome de uma class enfim eu faço um type desse type como ele, por exemplo id então veja, eu estou criando um tipo id quais são os tipos que a gente tem nós temos todos esses aqui union nós temos o string, objeto, number, enums, etc então nesse caso eu estou criando um novo tipo um alias e qual vai ser o tipo que eu vou receber aqui poderia você falar que esse cara vai ser um alias per string mas eu quero que seja string e number pronto então nesse caso aqui agora eu tenho um alias ou seja, um alias chamado id e ele aceita tanto string e number nesse caso aqui faz muito sentido porque um id ele pode ser um string ele pode ser um id ou pode ser um number um valor alto incremental ali do banco então agora, por exemplo, que é uma variável um let com essa variável de id pode ser o nome que você quiser agora eu passo o tipo dessa variável para conhecer o tipo ela vai ser do tipo id então logo os únicos tipos que essa nossa variável id vai permitir ou seja, que ela vai receber é string ou number só isso e nada mais ok, agora eu já posso utilizar essa variável com o valor do tipo, por exemplo string não sequer permitido então export aqui beleza então agora aqui eu passo um console.log a nossa variável id vai funcionar e aí a gente vai também criar aquela função um function.find by id aqui eu vou falar que eu vou receber uma variável chamada id e o tipo dela é o tipo do nosso alias que é este alias que eu criei aqui em cima que pode ser string ou number e no final eu retorno o nosso alias que é um string ou um number então veja que facilita também para a gente então aqui eu retorno nossa variável id que ela vai ser sempre do tipo alias que é string ou number então console.log find by id e aqui eu passo o nosso id vou apelar isso daqui e aí e tá aí veja que funciona perfeitamente e esse caso aqui faz bastante sentido nesse caso que a gente criou para dois tipos específicos mas pensa que você está depois combinando interfaces coisas que a gente ainda vai ver você vai estar combinando tipos particulares quando você cria seus próprios tipos ou seja classes objetos de classes enfim então esse tipo aqui é um ponto bem importante e pode apostar que ele vai te ajudar e muito no teu desenvolvimento é isso aí e bora para a nossa próxima aula tchau